Eu quero um shima, um shima, shima Pra matar a sede da tradição Eu quero um shima, um shima, shima Pra matar a sede da tradição O shima já é gostoso, mas gostoso ainda fica Se é cevado e servido, por mão de moça bonita O shima já é gostoso, mas gostoso ainda fica Se é cevado e servido, por mão de moça bonita Eu quero um shima, um shima, shima Pra matar a sede da tradição Eu quero um shima, um shima, shima Pra matar a sede da tradição Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Então, é feita no tom aqui de Fá maior Começando por aqui, vou tocar a lentinha aqui Música Repete de novo Música Música Acordo de Dó Acordo de Dó e acordo de Fá Ok? Então tranquilo A mão esquerda aqui Fá Vai pro si bemol Dó Os três teclas aqui formam o Dó Voltou pro Fá Si bemol Fá 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 Dó Fá E aí entra cantando Eu quero um shima, um shima, 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 jão Pra matar a sede da tradição Ah, também tem Eu quero um shima Tem aquela paradinha no meio Ok? Aí é só seguir cantando ela Que vai dar tudo certo Ok? Então, essa é a videoaula de hoje